E aí, que boneca é essa? E aí, bonequinha? Ah, não, ficou bonitinha. Você é boneca? Ficou, não, ficou perfeito. Você é bonequinha? Não caia! Não caia! Vamos, não empurra, não. Então, vamos calçar, não. Você virou bonequinha agora? É machioso. Uma botinha. Olha só, mamãe. Nossa senhora, deixa eu ver. Olha pra mim. Olha só, não. Você vai pra onde? É espaçonave ou espaçoterra? Olha só, mamãe. Deixa a mamãe vir. Olha só, dança. Estão, dança. Olha só. Beleza. Beleza. Dança em quatro. Não sei, vou-a... não sei, vou-a... ... ... Obrigado.